Vai se esperar, né? O Dano tá brabo, hein? É uma chuva braba que tá bem-vindo, hein? Fabrício, vai chover, hein, Fabrício? É! Então, já abriu o sinal agora. Olha o ar também, tá? Olha o furacão! É bom, né? É a ajuda. É melhor pra não ficar com o outro, vai manetar mais? Vem. Vai, né? Boa, perto. Yep. E aí, né? E aí, né? Ah, o que você está? O que você está? O que você está?